Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 6 de outubro de 2024 em seu canal, Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Gêmeos, é um dia em que sua intuição será sua maior aliada. Às vezes você se encontra em um caminho que parece cheio de sombras, mas hoje há uma luz no fim desse túnel. Você está em um ponto crucial onde o universo está lhe mostrando uma direção clara, embora possa não parecer a mais lógica para sua mente governada pelo ar e pelo pensamento. No entanto, esse sentimento persistente, esse empurrão interior que o leva a certos lugares, é porque algo grande está prestes a ser revelado. Hoje é essencial que você ouça seu coração e não se deixe levar por dúvidas. Muitas vezes, sua mente pode tentar controlar a situação, mas há forças maiores em jogo. Como este momento astrológico sugere, é um dia para se deixar guiar por sua criança interior, por aquela parte de você que sabe o que é verdadeiramente valioso e o impulsiona a viver de forma mais autêntica. O número 1 acompanha você hoje, um símbolo de começos e reconexão com sua essência. Escolha a cor que ressoa com você, seja amarelo brilhante, um símbolo de alegria e criatividade, ou qualquer outra que você sinta que representa o caminho que está prestes a tomar. Hoje, a chave é se abrir para surpresas, porque o destino pode lhe trazer algo inesperado, mas cheio de beleza e significado. No amor, é importante deixar de lado velhas feridas e traições. Se você tem se sentido preso ou repetitivo em seus relacionamentos, hoje é o momento de liberar esses sentimentos que o ancoraram ao passado. Os 5 de espadas e os 7 de espadas indicam que você pode estar revivendo uma situação que já perdoou ou superou. É vital que, em vez de retornar àquele lugar de tristeza, você confie no que o presente lhe traz. Se você decidir deixar de lado esses pensamentos, uma nova oportunidade no amor pode florescer mais cedo do que você imagina. Sua vida amorosa pode experimentar uma mudança positiva se você administrar calmamente qualquer conflito. A chave é não deixar seus pensamentos reabrirem velhas feridas. Respire fundo, conte até 10 e permita que o amor flua sem impedimentos. Se você é solteiro, pode receber uma comunicação surpresa que revitalizará seu coração. O destino está trabalhando a seu favor, e essa ligação inesperada será como um raio de luz que o encherá de esperança. No plano profissional, tenha cuidado hoje. Uma nova oportunidade pode parecer brilhante e emocionante, mas a carta da lua avisa que nem tudo é o que parece. Se surgir a possibilidade de assinar um contrato ou iniciar um projeto, revise cuidadosamente os detalhes e não se apresse. Este não é o momento certo para se apressar sem pensar. A prudência será sua melhor estratégia, pois há elementos ocultos que podem complicar as coisas se você agir muito rapidamente. Leitura de tarô de hoje para seu signo Primeira carta A carruagem Esta carta representa o progresso incessante em sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. O carro o encoraja a avançar em direção aos seus objetivos com energia renovada. Hoje, você sentirá que os obstáculos que pareciam difíceis de superar começam a desaparecer, deixando-o livre para alcançar grandes triunfos. Este progresso também tem a ver com uma oportunidade econômica que pode mudar sua situação atual. Você está destinado a gritar de alegria quando esta surpresa chegar, algo que pode estar relacionado ao seu trabalho ou a uma nova iniciativa. Segunda carta Os cinco de ouros Apesar dos altos e baixos que você pode sentir na esfera econômica, os cinco de ouros lembra que os desafios são apenas temporários. Esta carta reflete que, embora algumas situações possam parecer complicadas para você, a persistência o levará ao sucesso. Não desista. O que parece difícil hoje será uma vitória que você colherá com esforço amanhã. Você pode se deparar com decisões econômicas importantes, mas sua capacidade de se adaptar e seguir em frente será fundamental para superar qualquer obstáculo. Tercera Carta Oito de Esparas No amor, o oito de espadas revela que alguém em sua vida está preso em uma situação difícil. Essa pessoa sente muito por você, mas está lidando com um estágio doloroso em sua vida. Você pode não ver isso claramente hoje, mas ela está fechando um ciclo importante, que envolve dificuldades emocionais. Essa pessoa logo encontrará coragem para fazer a mudança de que precisa, e essa mudança trará uma transformação positiva em seu relacionamento com você. Cora Carta, ou Rei de Copas O Rei de Copas representa uma figura em sua vida que tem sentimentos profundos e nobres por você. Esse indivíduo, embora possa parecer distante ou frio, está refletindo muito sobre suas emoções e como se aproximar de você. Hoje você pode receber uma ligação importante ou uma mensagem que marcará um antes e um depois em seu relacionamento. É uma comunicação especial, um momento em que as coisas ficarão mais claras e onde você poderá ver o verdadeiro interesse dessa pessoa por você. Quinta Carta, Os Amantes Por fim, os enamorados nos mostram que essa conexão amorosa é poderosa e significativa. Há uma conversa pendente que, embora possa ser intensa, é cheia de verdade e amor. Tanto você quanto essa pessoa terão a oportunidade de abrir seus corações e dizer o que realmente sentem. Esta carta promete que o resultado será positivo, uma reafirmação dos laços que os unem em uma nova etapa no relacionamento, marcada pela clareza e pela verdade. Hoje, gêmeos, é um dia para seguir em frente com confiança. Tanto no trabalho quanto no amor, você é presenteado com oportunidades que o farão gritar de alegria. Embora possam haver momentos de confusão ou desafios, o tarot mostra que com perseverança e abertura, tudo se alinhará a seu favor. Na área do amor, uma ligação ou mensagem importante lhe dará clareza e permitirá que você se reconecte com alguém que tem sentimentos profundos por você. Não tema as mudanças, pois elas só o levarão a um futuro mais próspero e amoroso. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, gêmeos, as cartas apontam para um aviso importante sobre suas finanças. Embora você possa se sentir tentado a se aventurar em um novo projeto ou investimento que pareça brilhante e cheio de promessas, é essencial que você reserve um tempo para analisar cada detalhe. A carta do louco sugere que você pode estar diante de uma oportunidade que o deslumbra, mas lembre-se de que nem tudo que reluixa é ouro. Antes de se comprometer, certifique-se de que todas as peças se encaixem perfeitamente e que não haja informações ocultas. Sua intuição estará particularmente aguçada hoje, mas alua o alerta sobre possíveis enganos ou situações pouco claras. Se algo levanta dúvidas ou preocupações, é melhor adiar quaisquer decisões importantes até que você tenha uma visão mais completa. Os riscos financeiros podem ser maiores do que parecem, e um passo em falso pode comprometê-lo a longo prazo. Mantenha os olhos bem abertos e não se deixe levar pela impulsividade. No nível da sorte, o destino está trabalhando de maneiras inesperadas. Embora esta semana não seja melhor para grandes movimentos econômicos, pequenos sinais podem indicar uma mudança no futuro. Preste atenção aos menores detalhes e mantenha uma atitude cautelosa, mas esteja aberto a novas oportunidades. Às vezes, a sorte vem nos momentos mais imprevisíveis, e o que parece um aviso hoje pode se transformar em uma bênção mais tarde. Lembre-se de que estabilidade financeira nem sempre é sobre ganhar mais, mas sobre tomar decisões prudentes com uma visão de longo prazo. Hoje é um bom momento para rever seus planos futuros, organizar suas despesas e economizar em vez de correr riscos. Mantenha a calma e confie que os caminhos se abrirão quando chegar a hora certa. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de outubro são 17, 28, 39, 4, 51, 2. Amor diário. No reino do amor, a energia de hoje pede que você trabalhe profundamente na cura do seu coração, gêmeos. Se você está em um relacionamento, pode descobrir que memórias de uma traição passada ou uma ferida que você ainda não curou completamente ressurgem hoje. Os 5 de espadas e os 7 de espadas indicam que você pode se sentir preso em um ciclo de desconfiança ou ressentimento em relação ao seu parceiro. Mas hoje, o universo convida você a deixar de lado essa dor e confiar que o amor verdadeiro requer perdão e compreensão. Para os solteiros, está é uma semana em que o destino pode trazer surpresas inesperadas. As cartas sugerem que você pode receber uma comunicação ou ligação de alguém que você pensou que não fazia mais parte da sua vida. Este contato inesperado pode reacender sentimentos antigos e lhe dar uma nova perspectiva sobre o que você realmente está procurando no amor. Deixe a vida surpreendê-lo e mantenha seu coração aberto para o que vem a seguir. É importante que você se concentre no autocuidado emocional hoje, geminiano. Às vezes, o amor mais importante é aquele que damos a nós mesmos. Se você tem se sentido triste ou solitário, é hora de se conectar com sua criança interior e lembrar a si mesmo que você merece um relacionamento que o encha de alegria e paz. Ouça o que seu coração lhe diz e deixe que ele o guie em direção aos relacionamentos que realmente lhe fazem bem. Por fim, se você sente que é hora de deixar de lado um relacionamento que não lhe traz mais felicidade, este pode ser o dia para tomar essa decisão. O cinco de copas o encoraja a deixar de lado o que não funciona mais e se abrir para novas oportunidades. O universo tem algo especial reservado para você, mas você deve se permitir curar e abrir o espaço necessário para que o novo entre em sua vida. No trabalho. No trabalho. Você pode sentir muita pressão para tomar decisões rápidas hoje. No entanto, as cartas o alertam de que esta não é a melhor semana para pular no desconhecido sem antes fazer uma avaliação cuidadosa. O nove de pausa e a lua convidam você a manter a calma e analisar cuidadosamente qualquer proposta que receber. Se uma nova oportunidade surgir, certifique-se de revisar todos os detalhes antes de se comprometer. A tentação de começar um novo projeto ou mudar de emprego pode estar presente, mas é importante não se deixar levar pelo entusiasmo inicial. Embora possa parecer uma opção excitante, a lua indica que há aspectos ocultos que podem complicar as coisas mais tarde. Se puder, adie quaisquer decisões importantes até ter todas as informações claras e completas. Sua intuição será a chave para navegar no local de trabalho hoje. Se algo não parece totalmente claro ou deixa você desconfortável, é melhor continuar investigando antes de tomar qualquer atitude. Ouça aqueles palpites que lhe dizem para ser cauteloso, pois eles podem estar protegendo você de um possível erro. Lembre-se de que, embora as oportunidades possam parecer atraentes à primeira vista, elas nem sempre são o que parecem. Em geral, esta semana é ideal para planejar e se organizar em vez de agir por impulso. Reflita sobre seus objetivos de longo prazo e certifique-se de que as decisões que você toma agora estejam alinhadas com suas verdadeiras aspirações. Mantenha a calma, gêmeos, e não tenha pressa. Um bom trabalho leva tempo e é melhor dar passos firmes do que correr para o desconhecido. Saúde. Sua saúde emocional é essencial hoje. Gêmeos. As cartas sugerem que você pode estar carregando emoções não resolvidas que começaram a afetar seu bem-estar físico. Os 5 de espadas e os 7 de espadas indicam que você pode estar lidando com profunda tristeza ou frustração que não processou completamente. É um bom dia para tirar um tempo para si mesmo, desconectar-se de preocupações externas e focar em seu bem-estar interior. A carta 4 de espadas convida você à meditação e à calma. Este é um momento perfeito para se reconectar com seu corpo por meio da quietude e da introspecção. Se você sente que o estresse ou as preocupações afetaram sua energia física, hoje é um bom dia para descansar, fazer exercícios suaves como yoga ou simplesmente tirar um tempo para respirar profundamente. Priorize sua paz interior, pois isso também terá um impacto positivo em seu corpo. Também é importante que você trabalhe sua saúde emocional liberando qualquer ressentimento ou dor do passado. Se há algo que tenha afetado você, seja na sua vida pessoal ou profissional, agora é a hora de deixar ele abrir caminho para uma nova energia de cura. Ouça seu coração e permita que essa luz interior o guie para um estado de maior equilíbrio e bem-estar. Por fim, não se esqueça de cuidar da sua alimentação e do seu descanso. Às vezes, em meio à correria do dia a dia, é fácil esquecer das necessidades básicas do corpo. Hoje, garanta que você se dê o tempo necessário para se nutrir adequadamente e recarregar suas energias. Seu corpo e sua mente estarão mais em sintonia se você cuidar deles com amor e atenção. Família e amigos. Hoje é um bom dia para se reconectar com seus entes queridos, gêmeos. A energia ao seu redor indica que você pode receber notícias ou comunicações importantes de um membro da família que o surpreenderão agradavelmente. Pode ser o momento ideal para resolver algum mal-entendido do passado ou simplesmente para compartilhar um tempo de qualidade com as pessoas que mais importam para você. Se houve tensões recentes no ambiente familiar, este é um bom dia para praticar empatia e perdão. O Cinco de Espadas indica que você pode estar revivendo algum conflito ou desentendimento do passado, mas a chave hoje é não permitir que essas memórias dolorosas continuem afetando a harmonia familiar. Permita que o amor e a compreensão guiem suas interações e deixe qualquer ressentimento para trás. A Carta Temperança sugere que você pode receber apoio inesperado de um membro da família em um momento crucial. Seja um conselho, uma palavra de encorajamento ou até mesmo uma ajuda mais tangível, hoje você descobrirá que tem mais apoio do que imaginava. Mantenha uma atitude aberta e receptiva às conexões familiares, porque você pode encontrar nelas uma grande fonte de força e paz. Finalmente, é um bom dia para aproveitar a tranquilidade em casa. Quer você decida passar um tempo com sua família imediata ou simplesmente tirar um momento para refletir sobre seus laços familiares. A energia de hoje o convida a valorizar e nutrir aqueles relacionamentos que lhe fornecem estabilidade e amor. Às vezes, a paz interior vem de saber que estamos cercados por pessoas que nos amam e nos apoiam incondicionalmente. Compatibilidade. Hoje, gêmeos, suas energias estarão em perfeita harmonia com os signos de Libra e Aquário. Sendo signos de ar como você, eles compartilharão sua necessidade de liberdade e sua capacidade de ver as coisas de uma perspectiva intelectual. Se você se cercar de pessoas desses signos, poderá encontrar grande apoio e compreensão mútua, especialmente em questões relacionadas à comunicação e ideias. Com Sagitário. No entanto, você pode experimentar alguma tensão hoje. Embora ambos os signos normalmente gostem de aventura e expansão, hoje suas diferentes abordagens à vida podem levar a pequenos atritos. Se você se encontrar interagindo com um Sagitariano, tente ser paciente e evitar discussões desnecessárias. Os signos de câncer e peixes também podem lhe trazer uma ótima dose de tranquilidade e empatia. Sua energia mais emocional ajudará você a se conectar com sua criança interior e equilibrar seus pensamentos com seus sentimentos. Se você tem pessoas desses signos perto de você, este é um bom dia para buscar sua companhia e aproveitar seu calor. Por fim, tenha cuidado em suas interações com o Virgem hoje. Embora vocês dois possam normalmente compartilhar uma grande afinidade mental, a energia de hoje pode levar a pequenos mal-entendidos ou diferenças de opinião. Se você se sentir frustrado em suas conversas com o Virgem, respire fundo e busque compreensão em vez de deixar as coisas saírem do controle. Sua cor da sorte hoje. Hoje. O amarelo será sua cor de poder. Este tom vibrante e vivo conectará você com sua criança interior, trazendo alegria, criatividade e faísca para seu dia. Não hesite em usar esta cor em suas roupas ou arredores para aumentar a energia positiva que o universo lhe oferece. A frase do dia. Deixe a vida surpreender você. O que parece incerto hoje será uma bênção amanhã. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.